Olá turma, bem-vindos a mais uma aula de história. Aqui temos na tela o capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial e a Queda de Vargas. Então, no início do capítulo temos uma contextualização histórica do cenário europeu, dos momentos que antecedem a Segunda Guerra, ou seja, o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, veja em destaque o famoso e polêmico Tratado de Versalhes, um acordo entre os países vencedores da Primeira Guerra, que impôs uma série de sanções e limitações contra os alemães. O exército alemão, que havia se reduzido, volta a se desenvolver. Então, aquela série de humilhações imposto pelo Tratado de Versalhes, foram superados pelos alemães. Em 1936, foi selada uma aliança entre governos da Itália e da Alemanha, chamada de Eixo Roma-Berlim. Aí depois você vai ter a adesão do Japão. E esse Eixo Roma-Berlim, então, vai se tornar Eixo Roma-Tóquio, capital do Japão e Berlim. Eixo Roma-Tóquio-Berlim. E aí esses países vão assinar um acordo chamado de Pacto Anticomitém. Pacto Anticomitém é o acordo entre esses países de lutar contra o avanço comunista no mundo e se unirem em suas expansões imperialistas. Na página seguinte, sempre importante o início de uma nova guerra. Então, sempre importante você prestar atenção aqui na linha do tempo. Em 1939, você tem Hitler invade a Polônia, o início da Segunda Guerra Mundial. Seguido de 1942, o Brasil entra na guerra, na batalha. Aí você tem também a Batalha de Stalingrado, nesse mesmo ano. Cidade composta... Cidade de domínio russo, né? Aí da antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí você tem em 1943, aliados desembarcam na Itália, entre esses aliados o Brasil, né? Que lutou em algumas regiões da Itália. E em 1944, o chamado dia D, dia da decisão, onde milhares de aliados, estadunidenses, australianos, franceses, ingleses, vão desembarcar na costa da França, na Normandia, para finalmente fazer uma grande frente aí e fazer os alemães retornarem, retroagirem aos seus territórios. E em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, e você tem também em Brasil a queda de Vargas. Então, novamente, chamo a atenção para as partes que estão negritadas nessa página, na página 117, você tem aí a política de apaziguamento. Essa política, ela tentava e conseguiu neutralizar as influências da União Soviética na Rússia, naquele lado europeu. E você tem também o Pacto Germânico-Soviético, um pacto sobre o que fazer com a parte do território polonês. E você tem também o desenrolar, né, aí já em 1939, da Segunda Guerra Mundial. Dois dias depois, os governantes da Inglaterra e da França declararam a Guerra Alemanha. Então, você tem aí o cenário da guerra total na Segunda Guerra Mundial. Aqui você tem na página 118, o avanço do eixo em 1939 e 1942. Importante você olhar esse mapa. Expansão territorial do eixo. Lembrando que o eixo era quais países? Alemanha, Itália e apoio do Japão. Então, você tem o eixo representado pelas capitais desses países. Alemanha, Berlim, Itália, Roma e Japão, Tóquio. Então, você vê aí a atenção para as cores, a atenção para esses traçados. Então, você vê a cor vermelha, primeiras ofensivas alemãs. A cor amarela, primeiras ofensivas italianas. A cor verde, extensão máxima do domínio alemão e Itália. E aí, você tem as batalhas e as ofensivas dos aliados na Europa. Aí, você tem aqui também os embates. Se ampliam. E aqui embaixo, chama a atenção novamente para as palavras que estão enegredadas. Pio Rabo. Você tem, então, aqui o contexto do ataque à base americana no Havaí. A base de Pio Rabo, um ataque surpresa realizado pelos japoneses. O que vai fazer com que os Estados Unidos entrem nessa guerra. Novamente, importante, chama a atenção aqui para essa linha do tempo. Em 1942, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados. Está em grado, a primeira frente aliada. Então, chamamos a atenção para essas datas e acontecimentos importantes nessas datas. Na página 119, importante que você entenda esse mapa aqui. Campos de concentração e de extermínio na Europa. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial, uma política alemã, uma política ideológica, baseada na crença da superioridade racial ariana, os alemães mantiveram campos e concentrações em várias partes do mundo. Aliás, em várias partes da Europa, particularmente na Polônia e em outras regiões ali na Tchecoslováquia e na Áustria. Então, aqui nós temos a página 120. Eu vou parar por aqui, vou dividir essa videoaula em duas partes para não ficar muito longa, para não ter problema de abrir no seu celular. Então, aqui na página 120, a vitória dos aliados. Então, a batalha de Stalingrado, que foi decisiva, Stalingrado, da cidade da Rússia. Foi onde os russos barraram o avanço alemão, barraram o avanço conquista de território dos nazistas. E você tem também o dia da decisão, o embarque de tropas aliadas na França. É isso que o mapa mostra, né? Frentes aliadas contra o eixo 1942-1945. Então, você vê o desembarque de soldados vindos da Grã-Bretanha, vindos da União Soviética, para a América, para a Europa Central ali, rumo à Alemanha para combater os alemães nazistas. Então, vamos ficar por aqui. Vou pedir que vocês façam as atividades da página... da página 128. Vocês vão fazer as atividades, as questões de 1 a 6, ok? Bom trabalho, bom estudo. E na próxima aula, eu faço uma nova videoaula transmitindo o restante do conteúdo. E aí